É uma condição de patrocínio, entendeu? Lógico, ficaria amarradão Mas essa aqui, cara, muito boa a moto, cara Muito boa mesmo Tá aí, cara Boa de corredor Teria que pegar o espelho e mudar Ou então botar pra frente Porque eu não gosto muito de botar pra frente Porque é sem visão Mas que moto mais maravilhosa Tem uma coisa que ela tá muito boa Ela é uma moto que é relativamente boa Em baixa rotação Assim como a CBR, 1000RR A Repsol São motos que funcionam bem em baixa rotação Digo isso por quê? Porque não é toda moto A ZX-10, por exemplo, não é Uma moto boa em baixa rotação Ela, assim, comparada com essa Ela não é boa Ela é uma moto que em baixa rotação Ela fica meio suxa Ela fica meio blá 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 A ZX-10 Ela é uma moto que pede Ela é muito esportiva demais A ZX-10 E a S1000 São duas motos São as mais esportivas do mundo hoje As que mais andam Isso é bom e isso é ruim, entendeu? Então ela em baixa rotação Ela fica meio esquisita, entendeu? Elas não são tão boas Essa aqui, como eu falei E a Repsol São um pouco menos potentes E são mais ajustadas até pro dia a dia Muito boa essa moto, cara Porra, muito boa mesmo Muito bem impressionada Adorei a moto Que moto boa, cara O único problema é O mesmo problema de todas as motos super esportivas Não dá pra botar garupa Quer dizer, dá Mas a garupa vai sofrer E não dá pra botar mala Pra viajar, entendeu? Então é isso aí, galera Mais um vídeo do Fernando Moto Um abraço pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado Eu fiz uma avaliação não muito técnica Mas da minha sensação de pilotar a moto E é isso aí, galera Um abraço pra todo mundo Fernando Moto Até o próximo vídeo Fui!